Vamos agora então entrar no nosso ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, atenção, Robinho, o homem do tênis vermelho. Robinho quer ir amanhã no ônibus do Alerta comigo, ele, a Aninha, o Vando Cajueiro, quer ir com o Instagram dele e tudo. Muito bem, vamos ver então agora, muito bem, Robinho, Robinho já abriu o homem do tênis vermelho, vamos ver quem mandou fotos pra entrar no nosso ônibus do Alerta. O Josivan, é isso? Josivaldo, Josivaldo Santos vai entrar também no ônibus do Alerta, bem-vindo, Josivaldo! Dona Josefa, minha rainha linda, quem mais aí? O Antônio lá de Penedo, bem-vindo, garotão Antônio, vai entrar no ônibus do Alerta. Manda um alô pro Carlos lá de Santana de Ipanema, valeu, Carlinhos, bem-vindo a essa viagem gostosa! A Rejane também, essa loura bonita, parabéns, Rejane! Quem mais aí? O Léo Silva também, valeu, Leozinho, boa tarde pra você! O William vai viajar comigo no ônibus do Alerta! O Antônio Benjamin, olha aí, a elegância do ônibus do Alerta, muito bem, Antônio! Um abraço pra você, garoto! A Jamile, essa princesa linda, também vai viajar no ônibus do Alerta! A minha querida Maria também aí no ônibus do Alerta, bem-vindo, Maria! O Diego também vai viajar comigo no ônibus do Alerta! Essa turma toda, a turma do professor Uberlã, vai todo mundo no ônibus do Alerta! Bem-vindo, meninas e meninos! O Gui, ele e o amiguinho dele ali também vão entrar no nosso ônibus do Alerta! É o último, é o Gui! Muito bem, Gui! Entrou? Atenção, Robinho, vamos aí, fechar! Eita! Rapaz, o Robinho fechou a porta com tudo, quase pegou na minha mão! Rapaz, tá nervoso, você vai amanhã, tem a calma, rapaz! Fechou a porta do ônibus com tudo, já ia sair com tudo! O Robinho tá doido! Que derigoso! É, vamos fazer assim, diretora, vamos ligar o ônibus, ligar o ônibus, ligou, ligou o ônibus! Atenção, diretora, vamos pra onde? Vamos para o bairro do Poço, vamos pra casa do Jackson, bora dançar! Vamos pra casa do Jackson, a dona Sandra, prepara o almoço que a gente tá chegando aí na casa do Jackson! Amaro Bandeira, solta o som lindo! Olha o fogaréu! Fogo, olha o fogaréu! Dança, gatinho, dança! Ei, então aí, Barba! O que é que diz essa música, hein, Barba? Hein, Barba? Andão de... Hein, Barba, o que diz, Barba? Potência! Do... Pode não, Barba, pode não, Barba! Barba, não acabe não, Barba! Olha o fogo! Olha o fogaréu, tenta andar! Vai dançando agora, vai, Jael, só! Vai! Fogo, olha o fogo! Você é a filha de mim, Amaro! Chegou, Amaro! Chegou agora, agora, cadê o bando? E o bando da minha vem amanhã, né, bando? Quero ver agora, a minha! Quero ver, vai ter a minha! O Amaro trouxe a pasta, chanta ele! Amaro! Olha, o menino trouxe a pasta! Cadê a... Amaro! Cadê ele? Trouxe a pasta dele! Quero ver, quero ver se ele acha! Quero ver! Rapaz, você me achou! Rapaz, eu passar porquê que enrolou, foi tudo! Foi! Ficou doido ele agora! Ô, o vando tá doido ainda! Vando! Não vai não! Tome! Agora foi com tudo! 4M, 5M, saiu tudo! Cadê agora? Deixa eu ver aqui! Ô, a Aninha disse que viajou do centro pro Benedito Bentes com o barbo, o nó e o Jair, eu sou o Angélico! Olha, saindo aqui da Praça do Pirulito! Imagina, a mão toda suja de óleo, que tinha comida carajé, não foi? Ela só vai amanhã se tiver comida, Aninha! Eu vou levar, deixa pra ela, eu vou levar pra ela uma comida que ela vai ver! Uma pimenta! Ó, a Praça do Pirulito, até a rotatória do Benedito Bentes, 54 minutos, 22 km de velocidade de trânsito médio. Da rotatória do Bil para o terminal do Bil, 9 minutos, 17 km de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores, do centro pro Bil, 1 hora e 3 minutos pra chegar no seu destino. Rapaz, hoje... Mas, pô, Robinho, hoje tá doido, 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 doido. Você vai amanhã, Robinho, tenha calma. Vamos ligar o 1, ligou o 1, ligou o 1. Amaro, deixa o Robinho em paz, não mexa com ele, não. Solta o som, vamos voltar! Eu tenho um segredo, menina, que lá dentro do pão, que a dor é passada, eu quase te senti, que vem da madrugada, eu ia revelar. Quem é? Quando o amor diferente tava nos meus braços, eu levo o espaço, meu querido Jorge de Altinhos! Eu lembrei das palavras, eu te vi a padei, Aninha, cê vai amanhã, Aninha! Você, vai você, o Amaro, o Robinho, o homem do tênis vermelho, o Ed tá com ciúme, o Ed não quer que ele vá, não, por isso que ele tá doido, apertando os putos doido. Laiá, láiá! Laiá, láiá! Amanhã! Quando? Amanhã a gente vai passar um negócio lá no Instagram! Laiá, láiá! Laiá, láiá! Aê!